Boa noite, pessoal. O que universidade tem a ver com missões? Vocês podem se assentar. Será que missões, igreja e universidade sempre estiveram separados? Robson Rodovalho costumava dizer que a universidade é a filha do cristianismo, porque as universidades surgiram no contexto cristão. As mais antigas, as mais importantes, as mais influentes universitárias surgiram no nosso contexto cristão. Só que tem uma coisa mais importante e mais legal do que isso para nós que somos evangélicos, que é o seguinte. A história da maioria dos avivamentos, da maioria dos reavivamentos em vios missionários tem a ver com a universidade. A começar com a própria reforma protestante. Martinho Lutero era um professor universitário em Wittenberg. O avivamento metodista. Quantos já ouviu falar? Avivamento Wesleyano, John Wesley. Foi um grande avivamento. Muitos consideram até o maior avivamento da história. Mas o que pouca gente sabe é que esse avivamento, ele iniciou, ele começou dentro de uma universidade. Um grupo de estudantes universitários. John Wesley, Charles Wesley, irmão dele, George Whitefield. Todos se tornaram grandes avivaristas. Eles eram estudantes da Universidade de Oxford. Outro exemplo muito importante. O primeiro envio de missionários norte-americanos. Vocês devem saber que a nação americana, ela sempre foi uma grande nação enviadora de missionários, até hoje. Pois bem, o primeiro envio de missionários norte-americanos surgiu após um movimento que foi chamado, conhecido como Haystack Revival. Significa avivamento da pilha de feno. Agora, por que tem esse nome engraçado assim? Avivamento da pilha de feno. Por que um grupo de cinco estudantes universitários, um dia, para se proteger da chuva, eles foram para debaixo de uma pilha de feno, e ali eles começaram a compartilhar do fardo que Deus tinha colocado no coração de cada um deles. Um fardo por missões. E aí eles começaram a orar. E aquilo ali se tornou um movimento que se espalhou por boa parte da igreja norte-americana. Isso culminou no primeiro envio de missionários norte-americanos, no início do século XIX. Depois aconteceu algo parecido. Só que lá na Europa, em Cambridge, um grupo de estudantes, orando, se consagrando a Deus, virou um avivamento, se espalhou por toda a Grã-Bretanha, extrapolou os limites da universidade, chegou, inclusive, a Rainha Vitória, gerou um grupo que foi enviado para a China e o mais interessante disso tudo é que esse avivamento, ele influenciou do lado de cá, ele atravessou o oceano, chegou até os Estados Unidos e deu início a um movimento chamado... Não está aqui. É um movimento chamado Movimento Estudantil Voluntário. E o mais interessante desse Movimento Estudantil Voluntário é que ele foi responsável pelo maior envio de missionários da história, até hoje. Nada menos do que 20 mil missionários, estudantes, foram enviados como missionários para outras nações. Alguém pega aqui, por favor? Não está funcionando. 20 mil estudantes universitários foram enviados para outras nações através desse Movimento Estudantil Voluntário. E esse Movimento Estudantil Voluntário deu origem a outros movimentos na primeira metade do século passado, que deram origem a organizações missionárias muito grandes, de ordem mundial, e que estão fazendo um trabalho muito importante para o cumprimento da grande comissão até hoje. Então, existe uma ligação entre essas instituições. Só que existe uma outra razão, também, de por que a universidade está ligada às missões. Obrigado. A universidade, ela é uma plataforma de transformação para a sociedade. Agora sim. Fizeram esse slide bem bonito aí. Ágora contemporânea. O que é Ágora? Para quem estudou um pouquinho de história, Ágora é o nome daquelas praças que existiam na Grécia Antiga, onde as pessoas, elas debatiam ideias, pensamentos, de uma forma democrática. Nós encontramos Paulo em um lugar como esse, em Atos, capítulo 17. Paulo, ele era um missionário essencialmente urbano. Ele percorreu várias cidades do Império Romano e, intencionalmente, algumas das cidades mais influentes também. Por exemplo, Éfeso, que era a segunda cidade mais importante do Império Romano, a própria Roma, Corinto e também Atenas. E ali ele estava no que era o epicentro da formação do pensamento da sua geração. Não que aquelas pessoas fossem mais importantes. Paulo pregava para todo tipo de pessoa, mas ele pregou também para essas pessoas. Ok? E esse lugar de formação do pensamento, hoje, de formação de pensadores e de futuros formadores de opinião, é, por excelência, a universidade, em nosso tempo e em nossa geração. Dali saem os nossos futuros juízes. E quantos aqui querem juízes mais justos? Dali saem os nossos futuros advogados, psicólogos, sociólogos, cientistas de todo tipo, professores, pedagogos, médicos, enfermeiros e toda a gama de pessoas que vão influenciar a sociedade. Só para vocês terem uma ideia da importância disso que eu estou falando. Eu fui missionário em Moçambique. Assim como o Breno, que falou aqui agora há pouco, sua esposa, só que eles foram lá para o interior, eles são meus heróis, gente. E eu estava na cidade. Eu estava em Maputo, capital. E ali eu conheci muitos missionários, trabalhando com todo tipo de pessoas. Conheci muitas organizações, ONGs, humanitárias, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, excelente e que precisa. Mas eu fiquei muito impressionado que num país como aquele, não muito diferente do Brasil, em que uma pequena minoria influencia toda a maioria da população e toda a sociedade, num país em que naquela época menos de 0,5% da população tinha acesso à universidade, e essas pessoas, elas saem já com o emprego praticamente garantido e elas vão ocupar cargos na sociedade, inclusive no governo, em todas as províncias do país, você não tinha praticamente ninguém pensando em alcançar esse grupo. E era um campo branco, onde as pessoas estavam entregando suas vidas para Jesus. O Senhor estava preparando o coração delas. Agora você imagina o que aconteceria se na África as universidades fossem alcançadas para Cristo. Normalmente, quando a gente pensa em missões, a gente pensa em África. E quando a gente pensa em África, a gente pensa em muitas coisas. Mas normalmente, a gente não pensa em grandes cidades, que existem lá muitas, em universidades e universitários. Você não pensa em uma sala de aula, por exemplo. A gente tem que começar a rever o nosso conceito e reposicionar esse grupo na nossa estratégia missionária. Eu conheci um missionário recentemente que me disse o seguinte, ele é um líder em toda a África por 40 anos, ele foi desafiado quando ele era um estudante e ele falou o seguinte, o discipulado de dois anos com um estudante universitário pode gerar um missionário pelos próximos 50 anos. E eu quero tocar em outro ponto que está dentro disso daí. Bom, eu passei, sem querer. Ou alguém passou? Para mim. Você que passou para mim, né? Pode voltar lá. E aí, ainda. É que a universidade, ela tem se revelado um celeiro missionário. Nós tivemos recentemente um congresso no Panamá, Solo Uno. É, que tem um grupo aqui que foi. Eu sei disso. Tiveram reunidos 1.600 estudantes, mais ou menos, de vários países do nosso continente. Ali a gente falou muito sobre a missão universitária, sobre o estudante como missionário e ele como missionário também na sociedade. Só que, além disso, nós fizemos um desafio para pessoas que queriam ser missionários mesmo. Desses 1.600, 800 expressaram o desejo de se envolver com a obra missionária de alguma forma, talvez por um ano ou dois anos. E 200 disseram que gostariam de ser missionários de tempo integral. Deus está levantando uma força missionária dentro das universidades. Isso é porque existe uma necessidade. O tempo todo eu escuto, assim, de líderes de agências missionárias falando assim, estou orando por um médico. Estou orando por um engenheiro. Estou orando por um designer. Estou orando por um comunicador. E por aí vai. E essas pessoas estão na universidade. E lá é o lugar de alcançá-las. Agora sim, essa é outra razão pela qual a universidade tem tudo a ver com missões. E talvez seja mais importante, que a própria universidade é um campo missionário. são cerca de, pelo menos, 160 milhões de universitários em todo o mundo. Algumas pessoas dizem que são mais de 200 milhões que a população do Brasil. Mas isso dá cerca de 3% no máximo da população mundial. Só que a maioria dessas pessoas, desses estudantes, sabe muita coisa, mas não sabe nada sobre o Evangelho. Nós fizemos uma pesquisa recente em uma das principais, se não a principal universidade particular do Brasil, com todos os calouros, durante dois períodos seguidos, numa cidade em que 27% da população se declara evangélica, só que dentro dessa universidade, a porcentagem de evangélicos entre os calouros era, sabe de quanto? 3%. 3%. Isso é um número equivalente a de várias cidades brasileiras, que são consideradas pouco alcançadas pelo Evangelho. Só que uma coisa muito interessante, nessa pesquisa nós também perguntamos sobre o grau de interesse desse estudante de conversar sobre Jesus no ambiente acadêmico. E eu não tenho esse número agora preciso, então eu tenho muito medo de errar, mas eu lembro que era algo em torno de um quarto a um terço dos estudantes disseram que tinham um alto nível de interesse de conversar sobre Jesus no ambiente acadêmico. Por quê? Porque a universidade é essa ágora, é esse lugar onde eles querem debater as mais diferentes ideias. E também porque o estudante, ele está numa fase da vida em que ele está considerando vários caminhos para a vida dele. Ele está pensando no futuro, ele está pensando no casamento, ele está pensando na sua profissão, e várias opções são colocadas diante dele nesse momento, importantes. e tem uma coisa muito relevante aqui, um dado também. Foi feita uma pesquisa, vocês perceberam que eu gosto de pesquisa, foi feita uma pesquisa pela MTV que constatou que essa geração tem como principal fonte de referência de informação confiável os seus amigos. Os seus amigos. Eles confiam nos seus amigos. Então, eles querem conversar sobre isso no ambiente acadêmico. Eles querem conversar sobre Jesus, eles querem conversar sobre o Evangelho, e nós precisamos dar para eles essa oportunidade. Eles precisam. E eu quero chamar você que está aqui hoje, que é estudante evangélico, para você pedir a Deus para te dar um novo olhar, o olhar dele em relação às pessoas que estão ao seu redor. Para que você possa olhar para o seu amigo, para o seu amigo, para o seu colega, não com a aparência que aquela pessoa tem, mas com a maneira como Deus vê aquela pessoa, e você possa se relacionar com ela, você possa amá-la, você possa orar por ela e com ela, servi-la e compartilhar o que você tem de melhor, e com certeza o que você tem de melhor é Cristo também. E é vocês, pastores, que estão aqui que vocês também possam ver esses estudantes como o missionário nesse campus, porque eu já passei por ali. Eu não tenho, como o Breno costuma dizer, a permeabilidade social nesse ambiente. Eu não estou ali convivendo todo dia, horas a fio com esses estudantes, não conheço o nome deles, não como com eles no bandejão, no RU, eu não estudo junto com eles, mas vocês que são estudantes universitários, vocês têm essa oportunidade e essa oportunidade é uma janela de tempo que se fecha e que precisa ser aproveitada. A universidade é seu campo missionário e você é o missionário lá. Ok? E aí, com base em tudo isso que eu falei, eu queria dar uma coisa prática, uma oportunidade prática, para você não ficar só ouvindo aqui teoria, para você ter a oportunidade de experimentar um pouco disso que eu estou falando aqui. antes de mais nada, só para dizer que nós temos orado, enquanto organização, enquanto movimento, por estudantes que queiram ser essas sementes de avivamento no seu campus. Ok? Nós estamos orando por isso, estamos nos juntando a essas pessoas, formos de capacitação, treinamento, materiais, dentro e fora do campus, através de congressos, projetos missionários, onde você tem uma vivência missionária, através de sites e através de acompanhamento. Mas deixa eu falar uma coisa, esses dias está comigo aqui um grupo, queria que se colocasse de pé, esse grupo aí, que estava vibrando no início. Esse pessoal aí, eles vieram para campus para participar dessa conferência, só que eles estão aproveitando para ir na universidade aqui. Eles são, todos eles, avivalistas, todos eles são missionários nos seus campos. e eles são meus heróis, eu admiro muito cada um deles. Então, se você é estudante universitário, no final procura esse pessoal aí, porque amanhã eles vão estar indo no campus de novo, vocês podem se assentar se quiser, amanhã eles vão estar indo no campus de novo, e você vai ter a oportunidade de estar indo junto com eles para aprender um pouquinho de como se faz, para conhecer essa galera e ter um gostinho do que é fazer missões no campus. Amanhã eles vão, eu acho que na IFE, não, e? Não, tá. Ah, tá na UEMF, claro, na UEMF. E também no sábado, nós vamos ter uma oficina aqui em que a gente vai desdobrar um pouco mais esse assunto, abrir para perguntas, isso, então você, é meu convidado e você pode convidar outras pessoas também, se é que existe vaga ainda, não sei, né, se existe vaga. E para encerrar, para concluir, eu queria fazer um apelo a você que é pastor, líder de jovem, missionário, agente missionário, olha aí a galera aí, que foi para lá. Por favor, nós precisamos, nós precisamos, olhar para a universidade de uma nova maneira, nós precisamos reposicionar a universidade em nossas estratégias missionárias no mundo. Os universitários precisam ser um dos grupos alvos a serem alcançados por missões. Ok? Essa que foi, essa que é filha do cristianismo, que foi palco de tantos avivamentos, que é uma plataforma de mudança da sociedade, que é um celeiro missionário, que é um campo missionário, precisa ser alvo de nossas orações, de nossas estratégias e da nossa evangelização. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos